Os artistas plásticos e toda a classe de artesãos de balsas terão mais uma oportunidade para apresentar os trabalhos confeccionados na segunda edição da Expo Artesanato, que já tem data marcada para os dias 24 e 25 deste mês e acontecerá no Clube Recreativo Balsense CRB. É papel da Secretaria de Cultura fomentar a cena, a cena artística. Então ano passado a gente fez a primeira Expo Artes, foi uma aceitação muito boa, tanto dos artesãos, dos nossos artistas e do público. Então a nossa programação anual aqui é que essa feira, essa exposição, ela se realize todos os anos, de maneira que ela venha a crescer a cada ano e se tornar economicamente para os nossos artistas viável. Além de ser um momento de fomento à economia, é também de valorização da arte e também de publicidade. A gente tornar público a toda a nossa cidade o tanto de artistas que a gente tem, que são muitos, porém desconhecidos. Então faz parte do trabalho da Secretaria divulgar, né, divulgar os nossos artistas aí, para que a população saia ganhando em conhecimento e os nossos artistas saiam ganhando economicamente. A exposição vem como uma forma de valorizar e reconhecer os talentos locais. E acontecerá em nova data para comemorar o Mês do Artesão. Esse mês comemora o Dia do Artesão, né, então a gente preferiu fazer essa comemoração, né, essa exposição no mês correto. Ano passado foi um ano que teve muitos entraves, né, então a gente trabalhou conforme podia trabalhar e muitos eventos foram realizados fora do tempo, digamos, né, fora do tempo correto. Então, como março é o mês do Dia do Artesão, a gente vai fazer essa comemoração, essa exposição no mês de março. Os artistas, artesãos e também gastronomia, que na grande maioria já participam das feirinhas culturais espalhadas pela cidade, estarão em peso na segunda edição da Expo Artesanato. A gente ficou muito feliz pelo convite que a Secretaria de Cultura fez para todos os artesãos de balsa participarem desse movimento, né, desse momento único dos artesãos de balsa. E é uma união muito grande entre todos os artesãos e os artistas plásticos para mostrar seus belos trabalhos para a população de balsa estar vendo como aqui existem belos artesanatos, belas peças plásticas, né, artistas plásticos natos da cidade, que pintam tecido, pintam tela. Então, a gente vai ter esse encontro que valoriza muito os artesãos e os artistas plásticos da cidade. Então, a gente fica feliz em nome da APAB, que é a Associação dos Artistas Plásticos e Artesãos de Balsa, e a gente reforça o convite para a população vir participar, no qual também não vai ser só os artistas plásticos, nem só os artesãos, mas também todo o pessoal da gastronomia também, que eles são os verdadeiros artistas e que faz a gente muito feliz e vai estar com a apresentação das comidas típicas, vários pratos típicos, como a Marisabel, a nossa querida Marisabel, a paçoca, o vatapá. Então, vai ter nossa culinária regional, como a tapioca, o beiju. A edição é para reconhecer todo o potencial econômico e cultural da cidade. E, claro, valorizar ainda mais a classe artista. Já são mais de 40 inscritos nesta edição. Todos os membros que participaram tanto da edição anterior, como os que vão participar desta, receberam a notícia com muita alegria. A gente está muito empolgado com os artesãos e os nossos artistas, porque é uma classe cultural, uma classe dentro da cultura, que tem nos procurado muito, de forma de dialogar, de uma forma de... Eles mesmos nos trazem ideias, nos trazem projetos, e juntos, a gente constrói os produtos, como a ExpoArte. Então, a gente conversa muito, tem muitas ideias. As meninas do artesanato, os rapazes do artesanato, eles têm um potencial gigante. O trabalho deles é muito bom. Conversar com eles é empolgante, porque cada um tem uma história. Inclusive, na ExpoArte, a gente vai ter uma representante dos artesãos que vai contar a história dela, de como ela chegou ao artesanato, o porquê do artesanato e o que o artesanato significou na vida dela. E foi uma mudança incrível. Então, a ExpoArte terá esse momento também de diálogo entre todos, uma roda de conversa, para expor a particularidade da arte. Nós aqui fazemos esse convite especial para todo o pessoal de casa que está nos ouvindo agora, para vir na ExpoArte, que vai acontecer dia 24 e dia 25, ali no CRB. Vai ser num ambiente muito legal, onde representa toda a cidade. É o clube mais antigo da cidade, porém muito amplo. E é um espaço agradável que dá para a população, as famílias virem fazer esse encontro maravilhoso da arte, da culinária, neste ambiente maravilhoso. Então, o convite está estendido a toda a população de Balsa. Vendo-se frequentar, vai ser dia quinta e sexta-feira. E a feirinha vai estar lá em peso também, para fazer essa contribuição cultural tão importante para a cidade. Obrigado.